Bike. O rolo de treino é aquele bagulho que faz assim, né? É, né, de... Você põe a bike dentro de casa... Não, você põe a bike dentro de uma peça e ela se apelar dentro de casa. Assim precisa sair pra rua. Só que ela simula a altimetria, pico de subida. A porra toda. 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 E aí, mano? Da Maísa. Da Maísa é uma história engraçada. O que é da Maísa, tio? É que a gente faz um programa pela faculdade. Sabe o programa da Maísa? É a Maísa, né, SBT? Sim, 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 sim. Ah, vamos no programa da Maísa e tal. Vamos lá, beleza. Cheguei no programa da Maísa. Galera, quem quer fazer pergunta pra Maísa? Eu meti da pavãozão, né? Não, o Beno, quer ver? Vou perguntar. Levantou umas 50 pessoas pra perguntar. De você? Não, só que tipo, isso tudo é antes de começar o programa, né? Eles selecionam as perguntas que vão fazer. Ah, tá. Aí eu chego lá, mano. É, vou perguntar pro Caio Castro. O que você quer perguntar pro Caio Castro? Qual que é o conselho pra conquistar o coração da Crush? Você perguntou isso? Não. Falei pra mulher lá, pra produtora. Meio do programa pra começar, tô lá. A mulher começa a fazer assim, ela... Esse ninho vai perguntar. A pergunta dele é muito boa. Eu falei, fodeu. Pergunta de merda. Eu tava aí o Eduardo, eu falei, se eu falei, mano, fodeu, velho. A mulher me tira e me coloca na frente, mano. Pra poder fazer a pergunta e ter o close bom na câmera. O programa era Maísa, a Nayara Azevedo e o Caio Castro. Nossa. Vou te contar, eu não tinha crush. Eu não tinha crush. Porra nenhuma. Você nem pegava ninguém na época. Não, zoando, foi zoando. Eu fui pra poder zoar. Falei, quer ver que eu vou fazer a pergunta? Fui pra zoar, mas te dá pra vãozão mesmo. Cara, eu chego lá na pergunta, eu faço a pergunta pro Caio Castro. O Caio Castro, olha assim, minha mente, vou atrás da câmera ali. Mano, acho que figurinha. Figurinha hoje é uma boa. Aí eu, pô, obrigado, tá... Já sei. Vai conquistar o coração dela agora. Chega aí. Ele me chama no palco. Nossa. Mano, lotado o SBT. E eu meti da pavão lá, tudo errado. Sem nenhuma crush, sem porra nenhuma. Sem ninguém. Sem ninguém. O cara me chega, chega aí, mano. Ele me abraça. Ô, você fez um jogo comigo, não fez? Eu falei, puta, ele me reconheceu. Sabia. Falei, fiz, mano. Lembro de um dia, ele falou, sabia, te conhecia, viado. Cês zoou os caras. Falei, puta, que pariu, mano. A Maísa me pega o telefone e começa a filmar. A Nayara Azevedo começa a botar pilha no vídeo. Mas esse bagulho não tava ao vivo, essa porra? Não, era gravado. Gravado. Mas, porra, tava gravando. Gravando. Só que eu não achei que essa porra ia pro ar. Achei que os caras iam cortar. Passar um dia depois, o produtor da Maísa me liga. A gente quer dar sequência a essa história. A gente quer pegar a sua crush. Puta. Puta que pariu. Falei, foda, eu não tenho crush nenhum, mano. Só que eu falei, não é pro cá. Pensei, eu falei, vou passar no SBT, né? Foda-se. Vou arrumar alguém. Vou arrumar alguém. Vou arrumar alguém, mano. Aí peguei e comecei a pensar e tal. Aí não deu certo as datas. Mas, mano, o cara me ligou do SBT. Mas não chegou a finalizar. Não chegou a finalizar. Ainda bem, né, mano? Pô, mó vergonha. Ainda bem o caralho. Você devia ter ido, velho. Mas, mano, eu posso falar. Eu fui metido a pavãozão perguntar o bagulho. E o bagulho deu certo sem querer, mano. O cara me chamou lá no palco. Eu sentado no sofá como convidado. Mas tem esse bagulho de pesquisar? A primeira parte? Tem, tem. Se você colocar aí, tipo, no Facebook, é... Programa da Maísa com o Caio Castro, vai aparecer eu, mano. Mano, mó brisa. Tem foto minha. Os caras mandaram foto minha. A Maísa queria... A Maísa fez de tudo pro produtor pegar meu contato. Porque ela queria saber o desenrola da história. Aí, na hora de voltar, saímos lá desse SBT. Uma Júlia pra poder fazer essa porra. Porque a Júlia foi, tipo, assim, mano. Tava eu, o Breno e uma amiga nossa que se chamava Júlia, mano. E quando eu olhei pro lado, eu falei assim. Ele falou assim. Como a gente tem uma Sarkrush? Eu olhei, tipo, fiz assim. Júlia. Aí o Breno fez assim, ó. Aí eu olhei, ela falou, sei lá. Fala qualquer nome. É o Júlia. Aí, tipo, eu falei, mano. Que merda que eu falei? Tipo, mano. Mas foda-se, né? Na época, eu não ficava com nenhuma Júlia, mano. Na época, eu só ficava com ninguém, né? Eu ficava com ninguém, mano. Eu só peguei e falei o bagulho.